Chegará a final do Campeonato Baiano, o segundo semifinalista só vamos conhecer, o segundo finalista só vamos conhecer na semifinal do próximo domingo no jogo entre Bahia de Feira e Vitória da Conquista. Os dois times já estão em campo, vamos direto para as escalações, vamos saber como é que o Cacará, o Atlético de Alagoinha se preparou para tentar surpreender o Bahia. Precisa vencer e vencer bem. O Atlético do Diego, camisa número 1, é o goleiro, na lateral direita tem o Ed Carlos com a 2, o Irã com a 3, o Bremer com a 4, o Vicente com a número 6, é o lateral esquerdo, o meio começa com o Hércules 5, tem o Leandro Sobral com a 8, Gabriel Esteves com a 7, o Guto com a número 10. Na frente João Neto, artilheiro no Campeonato com a número 11 e o Peixoto com a número 9, é o time do técnico Arnaldo Lira. E o Bahia, vamos ver como é que o Anderson Moreira, olha a imensa torcida do Bahia, claro, marcando sua presença no estádio Antônio Carneiro, tentando aí o 48º título da sua história. O Bahia que hoje tem o Anderson no gol, camisa 33, não deu para o Douglas. O Matheus Silva, é o lateral com a número 2, o Hernando com a 14, o Lucas Fonseca com a 28, o Moisés com a número 6. Aí vamos para o meio, Elton com a 17, o Douglas Augusto com a 18 e o Shailon, novidade no time, camisa 27. O Rogério está de volta ao time titular com a 90, Fernandão com a número 20 e Elber tem a camisa de número 7. Esse é o Bahia do técnico Anderson Moreira, arbitragem do jogo. Arbitragem baiana com Bruno Pereira Vasconcelos, com Marcos Welby Amorim em uma das bandeiras e o Jefferson Lima é o segundo assistente. Vamos movimentando a reportagem da Rede Bahia.